Olá galera do YouTube, beleza? Aqui é o Leonardo, e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo, né? E hoje eu vou mostrar o meu notebook, eu ganhei ontem, é da minha mãe, ele tá estragado, mas tudo bem, eu posso mostrar. Agora vocês vão ver a tá aqui. Tá aqui o meu notebook, esse daqui é o notebook da minha mãe, deixa eu abrir aqui, calma aí. Deixa eu deixar aqui. Pronto galera, abri, é a eleição. Aqui é o mouse, aqui é o teclado, né? E aqui é a tela, né? Vocês podem ver a linha que eu tô gravando com o tablet, né? Eu posso fazer vídeo com webcam, né? Oi galera. Ó. Aqui são outras... ó. Deixa eu... Por isso que eu tô gravando sobre o tablet. Falei da WSD, que é a WSD. Falei da WSD. Aqui. O que você não vai? O que você não vai? parece que eu tomei chá, o charman o café com energético na hora do almoço porque eu tô gravando esse vídeo antes do almoço e vai chegar hoje um videogame meu que eu não vou poder acho que eu vou poder sim mostrar ó ia chegar ontem mas eu acho que vai chegar hoje ó aqui é o botão de lugar também deixa eu mostrar pra vocês o botão de ligar aqui é o botão de ligar esse daqui se eu tentar ligar agora não vai dar certo porque tá fora do cabo por isso que não tá dando olha que barulho satisfatório cara que parece satisfatório galera esse foi o vídeo e fui ah não fui não porque eu quero mostrar minha coleção galera de Rainbow Friends calma aí não riam se não se não dela não tá mentira ó primeiro vou mostrar as ubalão tá aquela tá preta assim que eu quero mostrar as ubalão primeiro aqui ó cadê, 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 cadê aqui a tela do nosso babão que eu vi aqui tá o babão aqui tá o green ele tá meio feio então vocês vão dar ideia aqui ó é o do purple aqui é o é o range né esse daqui é o meu amigo feio o range e o meu amigo feio esse daqui é o purple esse daqui aqui é o nube aqui é o red aqui é o purple fora da ventilação esse daqui é o é o pink o o yellow é o yellow blue é o blue o azul babão o azul babão amarelo e esse bacon aqui que esse daqui um amigo fez também esse daqui meu amigo fez eu já aprendi a fazer o range hein eu já aprendi a fazer isso daqui do rainbow friends agora só falta a minha coleção do do dogs eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui tchau